Olá, sou pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 9 de setembro de 2021. Sejam bem-vindos a mais um Passeio na Abinha do Nosso Pai, nosso estudo Voar, Ver Jesus, Ouvir Jesus, Amar Jesus, para a gente poder repartir a vida de Cristo, que é nossa vida. Eu espero que você esteja bem e já pronto para andar aqui nas palavras do apóstolo João, no seu evangelho. Estamos em capítulo 6, estamos vendo, ouvindo e aprendendo a amar Jesus, porque Ele nos ama primeiro, para a gente poder viver essa linda vida que é a vida de Cristo em nós. Espero que você esteja pronto para pensar, passear um pouco mais aqui nesse livro tão lindo do apóstolo João. Começando em versículo 41, a gente ouve a comunidade dos judeus e seus representantes reagindo contra a narrativa que Jesus está contando a respeito dele mesmo. Quando Jesus estava discipulando os seus primeiros discípulos, ele estava falando exclusivamente dele e seu relacionamento com seu pai. Ele fala continuamente que ele foi enviado pelo pai. Ele liga toda a sua vida com a eternidade passada. Ele fala de uma narrativa que não tem fim e ele é antes de todas as coisas. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo que estava com Deus e é Deus. Da maneira que ele fala, só temos três opções, como disse o autor Cês e Luz. Ou Jesus é o filho de Deus e a narrativa que ele está descrevendo é a verdade. Ou ele está mentindo, ou ele está com um demônio dentro dele, ou ele está com um demônio dentro dele, ou ele está com um demônio dentro dele, que é a mentira realmente governando a vida dele. Ou ele é uma pessoa louca. Então, quando Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. Ele está contando a história verdadeira a respeito dele. E essa narrativa, essa história, as pessoas começam a acreditar que é conto de fadas e não faz sentido. Veja, veja a maneira que o grupo, o público começa a reagir. Diz assim em versículo 41, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que descer do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José, não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu. Então, está vendo o que está acontecendo? Quando ele fala que ele desceu do céu, quando ele disse que ele já viu o pai, quando ele disse que ele é o pão que realmente satisfaz, e quem come desse pão nunca terá fome, quem bebe da vida que ele é, que lhe oferece, nunca terá sede, eles começam a acreditar que essa narrativa de Jesus é uma mentira, ou conta de fadas, ou alguma coisa muito pior. Agora, Jesus responde, quando alguém questiona a narrativa da vida dele, ele respondeu, respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o pai, e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o pai. Aseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. É interessante aqui que ele diz, seus pais participaram da narrativa divina no deserto, quando estavam comendo maná. Mas aquele capítulo fechou. Morreram. Aquela narrativa que vocês constantemente estão contando para mim, sobre os seus pais comeram desse pão, eles morreram. Todavia, ele continua, aqui está, está falando dele, o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu me lembro de certa vez, que um dos mais famosos psicólogos do mundo, disse, aquele que tem a melhor narrativa ou história, vence. Deixa eu repetir, ele disse, aquele que tem a melhor história ou melhor narrativa, vencerá. Ele disse que na psicologia, a história que temos dentro da nossa cabeça, a narrativa que a gente tem a respeito de quem nós somos, de onde a gente veio, porque a gente existe, ou a gente come dessa narrativa e fica satisfeitos, ou a gente bebe dessa narrativa na nossa mente e a gente não tem sede, ou a gente vive na escassez, na frustração, na depressão, porque a narrativa não foi suficiente para nos acalmar, porque a história que a gente vive na nossa cabeça e as memórias que a gente vive na nossa cabeça, ou nos alimenta, ou deixa a gente faminto, faminto e desesperado e com sede. Jesus disse, quem crê em mim? Agora, quando ele fala, quem crê em mim? Ele está falando da história inteira que ele está dizendo, representa a ele, que ele é Deus, ele é um com seu pai, ele veio do céu, ele é o pão, ele é a bebida que nos satisfaz. Então, de uma certa forma, a gente tem que entender que quando Jesus fala, quem crê em mim nunca terá fome, nunca terá sede, ele está falando que a história dele, que não é conto de fadas, a história deles é a pura verdade. E se eu orientar minha vida, ou alimentar minha vida da história, a narrativa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne entre nós e vimos sua glória cheia de graça e verdade, se eu me alimentar dessa história singular, verdadeira, que é a história de Cristo, eu não terei fome ou sede de significado, propósito ou amor. Agora, se você é um cristão há algum tempo, como no meu caso, muitos anos, você tem verificado que quando você vive, permanecendo na história verdadeira de Jesus e ignorando as outras histórias e você fique focado na narrativa que é Jesus, ele é a palavra vida, a de vida, ele é o pão que desceu, você não tem verificado que quando você está focado em Cristo, você tem propósito, você tem amor, você tem luz e você consegue andar naquele dia buscando primeiro o reino de Deus e você percebe que Deus cuida de todas as outras coisas, mas você tem percebido que quando você mistura outras narrativas ou histórias com a narrativa de Jesus e você fique com uma mente dividida, você não percebeu que você perde propósito, você duvida do amor de Deus e você não tem significado na sua vida. Por isso é tão importante a gente compreender que Jesus tem que, de uma certa forma, insistir na gente admitir todo dia se a gente vai beber e comer do corpo e do sangue dele. Olha o que ele diz aqui. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Está vendo? Eles estavam olhando a narrativa dele como literalmente comer a carne visível dele, mas não falando disso, está falando da gente comer a história inteira de quem ele é porque ele viu quem ele é nas nossas vidas. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. É a mesma coisa que o psicólogo disse que quem tem a melhor narrativa ganha. Gente, quando a gente lê uma narrativa, uma história e a gente entra naquela história, ou aquela história nos inspira, ou ela deixa a gente deprimido, ou aquela história motiva, ou ela deixa a gente querendo fazer alguma outra coisa. Quando a gente come e bebe da vida de Jesus, das palavras de Jesus, do amor de Jesus, a gente começa a viver dentro da narrativa de Jesus, e aí a gente começa a falar, não são mais quem eu vive, mas Cristo vive. A minha narrativa é Jesus. A minha narrativa é eu fui crucificado com Cristo. A narrativa que governa a minha vida é Jesus. E quando eu vivo assim, não tenho sede para outra história. Não tenho fome. por outra história. Porque a história de Cristo vence. Aquele psicólogo disse, quem tem a melhor narrativa ou história, ganha. Ele também falou de nações. A nação que tem a melhor história ou narrativa, ganhará. O cristão tem a narrativa de Cristo. Eu vivo em Cristo, em união de espírito com Cristo. A história dele se tornou a minha história. E eu estou comendo desse pão e bebendo dessa carne que é a carne dele. Pense nessas coisas. Amanhã a gente fala, terminando esse capítulo, é muita coisa linda, muita coisa linda. Muita coisa importante. Pense nessas coisas. A sua narrativa é Jesus? É isso? A sua história? Porque para mim, o viver é Cristo? Pense nisso. Faz toda a diferença na sua caminhada espiritual. Deus te abençoe.